Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí estão preparados para mais uma aula de história, nossa aula de número 11. Então, peguem o livro 4, Lápis e Borracha, e acompanhem os slides. Bom, nas aulas anteriores, a gente já vem conversando sobre o surgimento das indústrias no mundo. A gente viu que a indústria, a primeira indústria, ela surgiu na Inglaterra, porém, antes das indústrias surgirem, já havia trabalho de confecção de produto, ok? Vamos relembrar? Os primeiros produtos confeccionados, eles eram feitos, eles eram produzidos por uma pessoa chamada artesã, pelos artesãos, que ainda existem até hoje, só que esse trabalho diminuiu por conta da chegada das indústrias, ok? Então, esse artesão, ele era responsável por todas as etapas dessa confecção, desde o desenho, ao corte, à colagem, à pintura, até o trabalho final desse produto. Com o passar do tempo, chegou o trabalho, surgiu o trabalho de manufatura, que era essa mesma confecção, a produção desse produto, só que agora realizada por vários artesãos, por outros artesãos, e cada um responsável por uma etapa diferente. Um desenhava, o outro cortava, o outro colava, o outro pintava. Isso possibilitou que essa produção se tornasse mais rápido, aumentando também, diminuindo o tempo e aumentando a quantidade de produtos confeccionados. Com o surgimento da máquina, das máquinas, em especial a máquina a vapor, possibilitou o surgimento da primeira indústria na Inglaterra e depois alcançando o restante do mundo, alcançando todo o mundo. Esse período ficou conhecido como Revolução Industrial. Foi o período em que os países começaram a trabalhar através da fabricação, da confecção, através das fábricas e indústrias em todo o país. Por volta de 1700 e pouco, século XVIII, e 1800 e pouco, século XIX, foi esse período aí, desse boom da Revolução Industrial. E isso aconteceu aqui também no Brasil, nesse mesmo período. O Brasil não ficou de fora. As indústrias chegaram ao Brasil, porém, com alguns acontecimentos que a gente vai conhecer agora. E as indústrias não pararam de crescer no Brasil e a gente conhece e sabe de várias indústrias que existem por todo o nosso país. Por exemplo, essa fábrica aqui, no município de Rio do Sul, em Santa Catarina, é a fábrica de jeans e a indústria siderúrgica lá em Minas Gerais. Porém, aqui no nosso município existem indústrias também, existem fábricas. Aqui pertinho, na Gardenia Azul, existe a fábrica da Guaravita. E outras fábricas também já existiram por aqui. A gente já teve aqui fábrica de linho, tecido, linho, que não tem mais. Já tivemos aqui a fábrica da Pastilha Valda. Da Pastilha Valda, eu não tenho certeza se ainda é aqui. Mas, se não for, já foi. A gente teve também fábrica aqui. Até da Coca-Cola também já foi aqui. Agora, pergunta aí a mamãe, o papai, a vovó, se eles foram moradores antigos, se eles são moradores antigos aqui de Jacarepaguá. Com certeza, eles vão saber dizer até melhor do que eu sobre essas fábricas aí que já existiram aqui em Jacarepaguá e acabou tendo que mudar por conta da urbanização. Pessoas vindo morar, prédios e casas sendo construídos, eles precisaram procurar um outro espaço. Aqui pertinho também a gente tem Vargem Grande, existem outras indústrias, outras fábricas. Um exemplo é a fábrica da Wikibold, que fica lá em Vargem Grande também, na Estrada dos Bandeirantes. e ali, por aquele lado, onde é um lado menos urbanizado, tem bastante fábricas. Mas voltando ao século XVIII, aqui se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a industrialização no Brasil, é só acessar esse endereço aqui. Voltando aí ao século XVIII, nesse período da Revolução Industrial, o Brasil era colônia já de Portugal. Portugal já havia chegado ao Brasil, já havia dominado o nosso território. Mas ainda não moravam aqui. A colônia, a coroa portuguesa, ainda não tinha se estabelecido aqui. Ainda não tinha vindo de Portugal, ou a família real, para morar e se estabelecer aqui, não. Eles ainda comandavam o Brasil de lá de Portugal. Só que o Brasil já era colônia. Então, qual era a função do Brasil naquela época? Naquele período? Era enviar para eles matérias-primas, recursos. Ou seja, a agricultura que eles já faziam aqui, já tinham iniciado esse trabalho de agricultura, especialmente com os escravos, os escravos é que faziam esse trabalho agrícola. E também de exploração dos minérios. Lembra quando eles vieram para cá, que a Tia Georgia falou que eles vieram atrás de minérios e acabaram encontrando o pau-brasil? E começaram a exportar o pau-brasil? Importar, na verdade, o pau-brasil? Então, mas eles encontraram minérios também. Então, nesse período, eles também... O Brasil exportava para Portugal também ouro, diamante. E alguns trabalhos, lógico, artesanais existiam aqui. Só que quando começou com o trabalho de manufatura, a rainha, na época de Portugal, Dona Maria I, assinou um alvará, que é esse documento, o alvará é um documento proibindo a existência, o surgimento de trabalhos de manufatura ou fábricas no Brasil. Porque o medo de Portugal é que o Brasil, com a entrada das fábricas aqui, das indústrias, os trabalhadores começassem a não querer mais realizar o trabalho agrícola e começassem a... para passar a trabalhar nas fábricas. Como eu falei para vocês, o trabalho era feito pelos escravos, em grande escala, mas também tinham os imigrantes que já vinham trabalhar aqui também no Brasil. E aí eles não queriam que esse trabalho de exportação parasse. Eles não queriam parar de receber recursos. E então, ela determinou que seria o Brasil ia enviar recursos e se quisesse os produtos industrializados e iam ter que importar de Portugal, principalmente porque o Brasil era colônia de Portugal. Então, essa relação comercial era obrigatória. Tá bom? Porém, com a vinda da família real para cá, quando eles vieram se estabelecer aqui, o príncipe D. João VI revogou esse alvará, permitindo que as fábricas viessem para o Brasil, permitindo o trabalho de manufatura e de fábrica no Brasil. Por volta do século XIX, as minas de ouro de Minas Gerais se esgotaram. Lembra que a tia falou que acaba um dia alguns recursos? E aí, eles começaram a investir na produção de café, na agricultura de café, na cafeicultura. Tá bom? E aí, começaram a plantar esse café para exportar para o mundo inteiro e o Brasil ficou conhecido como o maior exportador de café do mundo nesse período aí. A agricultura, ela era feita, a plantação de café era feita entre o Rio de Janeiro e São Paulo, numa região chamada Vale do Paraíba. Porém, a gente já aprendeu que quando a gente planta um mesmo vegetal num determinado solo, por muito tempo, a tendência é que esse solo, ele fique empobrecido, ele se desgaste. E aconteceu isso com o Vale do Paraíba. Eles tiveram que procurar uma outra região para essa plantação, para esse plantio. e foram para o interior, foram mais para o interior de São Paulo, ficando mais longe ainda do porto de São Paulo, onde eles deveriam levar o café para que esse café saísse de navios para os outros países. Então, esse café lá do interior, ele era carregado por mulas até o porto de Santos, para que fosse exportado então para os outros países, através dos navios. E com a vinda das ferrovias, igual aconteceu lá na Inglaterra, isso facilitou esse transporte. Como eu já falei, essa agricultura era feita pelos escravos, porém, depois, passou também a ser feita por imigrantes que vinham ao Brasil para trabalhar também. E é o café, essa cafeicultura, ela cresceu ainda mais a partir da lei assinada em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que abolia o tráfico negreiro, ou seja, não poderíamos mais, o Brasil não poderia mais importar, na verdade, os negros da África para trabalhar como escravos aqui. Então, esse, o valor que era investido nessa compra, nesse tráfico de escravos, do tráfico negreiro, ela passou a ser direcionada e investida na cafeicultura. Outras atividades relacionadas ao café começaram a surgir também, desenvolvendo o Brasil e as cidades brasileiras. Agora, a gente vai dar um pulo para a página 214. Essa que a gente acabou de ler foi a 211, depois vocês releiam em casa, com calma, para se certificar de tudo isso que a Tia Jorge já falou aqui e se tiver alguma informação a mais. E vamos para as atividades agora. Nós vamos pular duas páginas que a gente vai deixar para a próxima videoaula. E vamos fazer os exercícios de aplicação da página 214. Combinado? Então, vamos lá. De que forma as manufaturas e fábricas foram proibidas no Brasil? A gente falou aqui sobre o documento sobre o Alvará que a rainha de Portugal na época, Dona Maria I, assinou proibindo. Olha a resposta como ficou e aí vocês leiam e escrevam da maneira de vocês. A rainha portuguesa Maria I publicou um Alvará que proibiu as manufaturas e fábricas no Brasil. A justificativa para essa decisão era que com as fábricas e manufaturas os brasileiros perderiam o interesse no cultivo da terra e na extração de minérios, ou seja, o ouro, o diamante, atividades que interessavam a coroa portuguesa. Eles precisavam ver essas agriculturas, desses produtos, dos vegetais, e dos minérios que eram exportados. Dois, qual é a relação entre a produção de café no Brasil e a locomotiva a vapor? A Georgia falou, né? Que isso facilitou o transporte do café que era produzido lá no interior ao Porto de Santos, certo? A locomotiva a vapor e as estradas de ferro foram construídas no Brasil no Brasil para escoar a produção, ou seja, transportar mesmo, facilitar a produção de café do interior, na verdade, para transportar essa produção de café do interior do estado de São Paulo para o Porto de Santos, onde ele era exportada, ela era exportada para a Europa e os Estados Unidos, certo? Número 3, esse é muito fácil, gente. Que produto agrícola cultivado no Brasil colaborou com a modernização do Brasil? Qual foi o produto que tornou o Brasil o exportador do mundo, gerando recursos, fazendo cidades crescerem, ou seja, modernizando e desenvolvendo o Brasil? Qual produto? Café. É isso aí. Ok? Agora vocês vão finalizar aí e a gente vai se reencontrar lá na próxima videoaula, tá bom? A atividade já foi feita comigo aqui e agora a gente vai para a próxima videoaula. Um beijo e até lá. Não saiam daí. Cliquem lá na próxima videoaula. Beijão.